A oração é um ato de fé que nos conecta a Deus. É um momento em que nos abrimos para ouvir a nossa voz e expressar nossas necessidades, desejos e gratidões. A oração da noite é uma forma especial de se conectar com Deus antes de dormir. Ela pode nos ajudar a ter uma noite tranquila e repousante, além de nos proteger durante o sono. Ore com fé. Acredite que Deus está escutando a sua oração e que Ele fará aquilo que for melhor para você, mesmo quando as coisas parecerem difíceis no momento. Antes da oração, vamos rezar a Ave Maria. Certifique que seu ambiente esteja pronto e que nada possa atrapalhar. Sente-se confortavelmente ou deite. De preferência, feche os olhos, respire de forma cadenciada e eleve seus pensamentos para o Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Querida Mãe, vigia o meu sono, protege a minha família e conforta todos os doentes e aflitos. Assiste aos agonizantes e leva-os para o céu para junto do Pai. Antes de dormir, quero renovar a minha aliança de amor e recomendar muito especialmente todos aqueles por quem sou responsável. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto